Hey, seja bem-vindo ao meu guia de como conseguir o Komashura em Yo-Kai Watch 4 Se você tá aqui pela primeira vez e não faz ideia do que eu tô falando, não se preocupe Pois eu vou guiar você a como conseguir um dos Yo-Kais mais queridos pela comunidade E também um dos mais fortes desse jogo Facilmente, com alguns poucos passos, sem medo do japonês do jogo Eu sei, ele tá... você não deve tá entendendo nada Eu também, um pouco, mas nós vamos seguir com isso E tudo que você quer fazer pra conseguir o Yo-Kai no início, antes de qualquer coisa Antes de sequer jogar o Yo-Kai Watch 4 É ter o Yo-Kai Watch Pune Pune instalado no seu celular Se você tiver ele, você já tá um passo na frente Eu não vou estar ensinando como instalá-lo porque não é o foco desse vídeo Mas se você procurar na internet, você encontra facilmente Com o Yo-Kai Watch Pune Pune em mãos, você vai precisar completar 5 missões Que você consegue enquanto joga o jogo Uma delas, a primeira, é a de completar o estágio 15 sem morrer Ela é um pouco bem simples de completar Desde que você já tenha uma equipe bem avançada do Yo-Kai Watch Você não vai ter dificuldade alguma com isso A segunda missão é de completar o estágio 20 com o score acima de 4 mil Também é super simples Você geralmente faz isso enquanto joga normalmente Então você não vai ter dificuldade nenhuma nisso Já a terceira missão é um pouquinho mais complicada Porque você vai ter que completar o estágio 25 conseguindo também um combo de no mínimo 40 Então, eu te desejo boa sorte A quarta missão é completar o estágio 30 usando 4 Soulmates Essa é tranquila, você consegue E a quinta e última missão é completar o estágio 35 com mais de 40% de HP E sem morrer nenhuma vez Então, esteja preparado, você vai ter que ter uma equipe bem forte pra isso E depois que você fez tudo isso Você vai completar todas as 5 missões E receber o Yo-Kai Shirakuma No seu medallion do PuniPuni E você vai poder jogar com ele no PuniPuni Agora, depois que você fez isso Você também vai liberar um menu no seu Yo-Kai Watch PuniPuni Que vai te dar acesso a um código Para você colocar na eShop japonesa Então tenha em mente Você vai precisar de uma conta da eShop japonesa Se quiser colocar esse código Feito isso, tudo que eu já falei Você vai lá na última opção da eShop japonesa Vai botar o seu código E vai liberar o download da DLC Do Komashura em específico Pronto Quando você fizer o download dessa DLC É só você abrir o seu Yo-Kai Watch 4 E agora sim, nós vamos andar aqui Mas antes disso, eu tenho que dizer uma coisa Depois que você colocou o código e baixou a DLC Você ainda não tem o Komashura para pegar Para você pegá-lo, você vai precisar ir no seu post office e abrir o presente da DLC Que vai ser o que vai te dar o medalhão que vai invocar o Komashura aqui no mapa de Sakura New Town E a última coisa, o último requisito para você ter o Komashura no mapa É estar no capítulo 3 ou acima no jogo Depois disso, você está livre para seguir os meus passos aqui Ou melhor, as minhas pedaladas aqui com o Toma E ir até a floricultura Porque bem atrás dela está o nosso querido Yo-Kai Komashura Ele vai estar aqui resmungando Ou seja lá o que for Nós vamos falar com ele e ele vai dizer É, é uma batalha que você quer para conseguir a minha alma Eu posso batalhar com você a qualquer hora E aí, o que você acha? É, você só vai aceitar e pronto Vamos começar uma batalha contra o Komashura Tem uma coisa muito importante aqui Nós não precisamos estar nível alto para lutar contra ele Eu estou literalmente lutando contra ele desde o nível 9 Até conseguir essa orb Então, é, desde o early game você já pode fazer isso se quiser O foco aqui não é derrotar o Komashura O foco aqui é conseguir a orb dele Para você conseguir a amizade do Komashura A alma dele, não com o Ketsu Você tem que conquistar a alma dele a partir de um stun no meio da batalha Não derrotando ele, diferente dos outros jogos Então, o que eu estou fazendo aqui É atacando ele o tempo inteiro com os Yo-Kai Eu não posso parar um segundo sequer O mais importante aqui é você cercar ele E encher ele de porrada Até ele cair e tomar um stun Se ele não tomar um stun Suas chances de derrotá-lo no nível baixo são bem baixas mesmo Quase nulas Então, se prepare Porque você vai fazer isso bastantes vezes até conseguir Porque é bem R&D Você vai depender muito da sorte aqui Para poder conseguir esse stun Apenas encher ele de golpes o tempo inteiro Eu acabei de conseguir um combo Maravilha E isso deve me garantir um bom Exatamente, eu consegui um stun E agora é só a gente torcer Para vir uma Golden Orb Por favor, Kamashura Exatamente É assim que você consegue Depois de um milhão de tentativas A Golden Soul Do Kamashura É, me levou um bom tempo até consegui-la Não se enganem Vocês dificilmente vão conseguir de primeira Mas, tá aí Ela está conosco E agora, tudo que você tem que fazer É ir no Konketsu Bom, o Kamashura agora Ele quer brigar mais ainda contigo Mas, eu acho que depois de conseguir uma Golden Soul Você não vai querer outra batalha com ele Até conseguir outra Porque você iria querer batalhar com ele Se você já tem ele no seu Medellion Bom, com essa Golden Soul Você vai abrir o seu Konkatsu Aqui no menu E tomara que você consiga fazer ele Sem tremer De tanta emoção Ou de cansaço Porque, ó Eu não tenho dinheiro Ok, nós já voltamos Assim que eu tiver um pouquinho mais de grana Um segundo Ok, agora sim Eu vendi minha alma Finalmente Consegui a grana que eu precisava Para o Kamashura Aí está ele Então, sem mais delongas Vamos fazê-lo Ele tem três personalidades Essa daqui Eu acho que vai me dar mais status Se eu estiver certo É, ela é que tem mais status Então, não tem porque eu ir pela outra E aí está ele Olha só que fofura Pronto para te dar uma surra E é assim que vocês conseguem o Kamashura Aqui em Yokai Watch 4 Eu espero de verdade Que você tenha conseguido seguir esse guia E eu pude te ajudar de alguma forma Se não Que eu apenas teria te entretido Dificilmente alguém vai estar jogando em Yokai Watch 4 Muito menos se importando em fazer tudo isso Se eu tivesse que dar mais uma última dica para vocês Use esse perfil que eu estou usando aqui De atributos upgradeados do seu Yokai Watch Isso vai ajudar você a conseguir mais stuns Não vai ajudar muito Mas vai ajudar um pouquinho a conseguir stuns aqui no Yokai Watch Durante a batalha E você possivelmente conseguir a Soul Bom Eu vou ficar por aqui Eu espero de verdade que você tenha gostado E se eu pude te ajudar Ou se eu pude te entreter por alguns minutos Não deixe de dar o seu like De compartilhar esse vídeo De se inscrever no canal se você é novo Mas mais importante Assista a minha série de Yokai Watch 4 Completamente legendada Em português Do Japão Para o português Legendada e dublada na verdade Então É Eu convido você para assistir Eu estou jogando o jogo inteiro Do início ao fim E eu tenho certeza que você vai gostar Mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Yokai Watch Eu acho que é uma grande série Que você vai se divertir com ela Bom Eu vou ficar por aqui Muito obrigado por assistirem E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E até o próximo E aí E aí Obrigado.